Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse terceiro domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, dos versículos 1 a 4, e depois do capítulo 4, dos versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Amados e amadas de Deus, o Evangelho começa com o prólogo do Evangelho de São Lucas. E no prólogo, São Lucas mostra para que ele escreveu o Evangelho. Assim sendo, após um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio. Quero dizer, o Evangelho não nasceu de uma aventura. O Evangelho nasceu do estudo, o Evangelho nasceu da verificação, o Evangelho nasceu da solidez da vida e da história de Jesus de Nazaré. E é isto que o Evangelista quer narrar. O Evangelista quer narrar o fato Jesus de Nazaré. O evento Jesus de Nazaré. E ele dirige o seu Evangelho a um certo Teófilo. Teófilo poderia ser uma pessoa. Teófilo poderia ser a comunidade. Pode ser a comunidade. Mas Teófilo hoje é cada um de nós. Cada um de nós que é destinatário do Evangelho. Cada um de nós que é destinatário da boa notícia de Jesus Cristo hoje. O Evangelho, amados e amadas de Deus, não é uma peça de museu. O Evangelho quer contar, quer narrar Jesus de Nazaré para nós hoje. Para a nossa geração hoje. Para a nossa geração da tecnologia. Para a nossa geração de todas as facilidades hoje. Mas o Evangelho quer narrar o evento Cristo para nós hoje. Quer fazer memória de Cristo. Fazer memória quer dizer. Quer falar, quer que Cristo fale para nós hoje. Quer que o seu Evangelho os interpele hoje. Quer que a sua salvação atinja a minha vida, a sua vida, a nossa vida hoje. Teófilo é você. Teófilo sou eu. Teófilo somos nós. Que somos hoje destinatários do Evangelho. Destinatários da salvação de Deus. Continua o Evangelho agora no capítulo 4. Naquele tempo Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio a cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura, que acabastes de ouvir. Agora amados e amadas de Deus, Jesus está em Nazaré. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Jesus está em Nazaré. Jesus tinha recebido o batismo de João Batista. E recebendo o batismo de João Batista, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus. Agora Jesus é conduzido pelo Espírito. O Espírito, Jesus foi ungido com o Espírito. O Espírito é aquele que conduz. Jesus, tanto o evangelista vai dizer, Jesus voltou para Galileia com a força do Espírito. Jesus é conduzido pelo Espírito. Durante todo o Evangelho, nós vamos perceber o Espírito que conduz Jesus. Até a morte de cruz, onde Ele entrega o Espírito. E depois de ressuscitado, Ele é aquele que doará para a comunidade, para os seus, o Espírito. O evento de Pentecostes. Jesus agora ensina na sinagoga. Jesus vai à sinagoga em dia de sábado. É interessante o que o texto diz. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Conforme o seu costume. Quer dizer, Jesus frequentava a sinagoga nos dias de sábado. O que é a sinagoga? A sinagoga é a casa da palavra. É o lugar onde os judeus se reuniam no sábado para ouvir a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus, para refletir sobre a palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus do povo de Israel. A centralidade da palavra de Deus também hoje, na nossa vida, na vida da nossa arquidiocese, na vida da igreja. A palavra de Deus, amados e amadas de Deus, lida, escutada, meditada. Ela vai formando o coração do discípulo missionário. Então, entregam o rolo para Jesus. E Jesus abre o rolo. Ali está o texto do profeta Isaías. Onde Jesus vê, nesse texto do profeta Isaías, uma síntese da sua missão. Se olharmos bem esse texto do profeta Isaías, vamos perceber que aqui está o ministério de Jesus. Jesus que, conduzido pelo Espírito, Jesus que anuncia a boa nova aos pobres. Os pobres são todos aqueles e aquelas que estão abertos à palavra de Deus. Tem Deus como grande riqueza. Jesus proclama a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui está uma síntese do ministério de Jesus. Tanto que depois Jesus vai dizer, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Hoje da Sinagoga de Nazaré é o hoje da salvação. Hoje em Jesus de Nazaré a salvação de Deus entrou na história. O hoje da Sinagoga de Nazaré é este ano nosso de 2022. É o hoje deste domingo onde a salvação de Deus também quer tomar a sua vida. A minha quer fazer história conosco. Amados e amadas de Deus que encontram com este Evangelho. Nos ajude a perceber a solidez da nossa fé. Nós ouvimos bem no prólogo do Evangelho. E nos ajude também a irmos entrando no mistério de Cristo. Cristo que na Sinagoga de Nazaré proclama a sua missão. Veio para libertar, veio para curar, veio para salvar. E a sua salvação quer fazer história na sua vida, na minha vida. Que você tenha um domingo muito abençoado. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.